E você já pensou em saltar de paraquedas? Essa é uma modalidade que vem chamando a atenção de muita gente. E tem um grupo de paraquedista que está buscando quebrar um novo recorde com formações no ar. Aeroporto de Anápolis, domingo, seis e meia da manhã. O dia amanheceu com céu claro, poucas nuvens e o vento favorável para um desafio lá nas alturas. Não é uma sensação de queda, é uma sensação de voo. Então, assim, é diferente. Não é como se você estivesse pulando de uma altura, de uma cachoeira. É uma sensação de fato que você está voando. João ganhando asas aí e voando. Ah, com certeza. Já há quatro anos aí nessa vida incrível que eu escolhi, não me arrependa. Tudo começou com o preparo dos participantes, feito numa escola de paraquedismo. Primeiro precisa virar paraquedista, fazer um curso para isso. E nesse curso a gente divide ele em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica são dois dias de teoria. A pessoa passando nessa parte teórica, ela vai para a parte prática. A gente tem o túnel de vento, que é um simulador de queda livre, e depois os saltos efetivamente. E aí a pessoa cumprindo os objetivos de cada nível, ela passa de nível até o nível 7. Quando ela, passando nesse nível, ela se forma paraquedista. E aí ela já pode saltar sozinha com supervisão de um instrutor por um tempo. Antes, é preciso vestir o macacão, uma ferramenta de voo que, em eventuais quedas baixas, atua como equipamento que ajuda na proteção do corpo. Para o recorde de FQL, a gente usa macacões com gripes, que são esses negocinhos aqui, que é para onde a gente pega durante o salto. E aí, dependendo do peso de cada atleta, a gente usa macacões mais justos ou macacões mais largos. Tem atletas que usam até cintos de peso para poder aumentar a razão de queda. Tudo pronto, hora de praticar. Essa etapa aqui é muito importante. Todos devem seguir exatamente os mesmos movimentos para conseguir fazer o gripe, juntar o maior número de pessoas quando estiverem em queda livre. Cada um tem uma função e o objetivo é fazer uma figura lá no céu. Há seis anos, um grupo de 14 paraquedistas bateu o recorde de formação em queda livre do Centro-Oeste. Natan foi um dos participantes. É um tipo de salto que a gente faz todos os dias. Todos os fatores físicos são os mesmos, mas o fator emocional, de você estar na tentativa de quebra de recorde, de você contar com o acerto de outras 13 pessoas. Fomos 14 pessoas naquela edição. É algo que realmente é o mais difícil de controlar. E lá vão eles, em busca de mais um recorde. Dessa vez, o desafio foi realizar a formação com 25 paraquedistas, que têm um único recurso no ar, um altímetro digital, que marca a quantidade de saltos e a altura exata para abrir o paraquedas. É bem variável, porque depende da altura que a gente sai. Porque tem saltos que a gente sai a 14, tem saltos que a gente está saindo a 16. Então, depende. Mas, pelo que a gente estava olhando aqui, o último salto, a gente teve de queda livre no total até a abertura 78 segundos. Então, a princípio, até a abertura é isso. A velocidade durante a queda livre passa de 240 km por hora em alguns momentos. E também é um fator contra os paraquedistas. Acaba sendo assim, é bem complicado, é preciso de uma complexação física bacana, mas não é nada extraordinário, não, né? O ar em si, ele é fluido, ele é maleável. Então, embora a gente esteja em alta velocidade, a gente consegue se movimentar bem, assim, é tranquilo. Por isso, esse foi um domingo intenso, de muita adrenalina. No segundo salto, com avião a 16.500 pés de altura, mais de 5 km, os paraquedistas tiveram poucos segundos para rasgar o vento e, enfim, alcançar o objetivo. A satisfação foi imensa, principalmente pelo legado deixado, a interatividade entre os participantes. Sônia disse que entrou para o esporte há 20 anos e, hoje, não se vê longe do paraquedismo. No meu serviço, eles fizeram o curso de paraquedista. Leveu um tempinho. Aí eu falei assim, ah, vou entrar nesse curso. Fiz, gostei e dei continuidade. Quando chegou dois anos depois, já estava formada, fui ao Rio, me formei em AFF, voltei para Brasília e fui dando andamento nos cursos. Se tornou hábito, a adrenalina, ela tomou conta de mim. E o paraquedismo, ela me faz bem, principalmente com as amizades. Entendeu? 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 Tchau, tchau.